Esse pitbull tem uma pinta de brabo. Será que é de boa? Quem sabe o que pode acontecer com ele? Esse pitbull parece ser osso duro de roer, né? Será que vai dar encrenca? Dizem por aí que esse pitbull é osso, mas será que dá pra trocar uma ideia com ele de boa? Olha só o pitbull ali com essa pinta de encrenca. Será que é de paz ou de guerra? Ei, esse pitbull tem uma vibe meio brava. Será que a gente vai se dar bem com ele? Com essa aparência de pitbull brabo, será que ele é de paz ou de treta? Tô na dúvida se a convivência com esse pitbull vai ser de boa ou se vai dar confusão. Esse pitbull tem uma vibe meio agressiva, mas quem sabe ele é tranquilo, né? Esse pitbull tem uma pegada forte, mas será que é de paz ou vai causar treta? Tchau! 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 Tchau!